A Ordem dos Cavaleiros Templários é um dos grupos mais enigmáticos e controversos da história medieval. Fundada no século XII, essa ordem militar e religiosa rapidamente se tornou uma das mais influentes e poderosas da Europa, tendo desempenhado um papel importante nas cruzadas e em outros conflitos da época. No entanto, a sua riqueza e poder também atraíram a inveja e a desconfiança dos reis e papas, o que culminou com a sua dissolução e perseguição no século XIV. Desde então, a história dos Templários tem sido cercada de mitos, lendas e especulações que continuam a fascinar e intrigar as pessoas até hoje. Neste texto, vamos explorar a história e o legado dos Templários, bem como algumas das teorias mais interessantes e controversas sobre essa ordem misteriosa. Antes de continuar a contar a história desses cavaleiros, ajude nosso canal deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sininho para não perder os próximos vídeos. Os Templários foram uma ordem militar cristã fundada em 1119 durante a Idade Média, com o objetivo de proteger os cristãos que peregrinavam para Jerusalém após a sua conquista pelos cruzados em 1099. A Ordem dos Cavaleiros Templários, também conhecida como Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, logo se tornou uma das mais poderosas e influentes organizações religiosas, financeiras e militares da Europa. A origem do nome da Ordem é atribuída ao fato de que a sua sede em Jerusalém, conhecida como o Templo de Salomão, foi construída sobre as ruínas do Templo de Jerusalém original. Os Templários usavam uma cruz vermelha como seu emblema, que se tornou amplamente reconhecida em toda a Europa. Eles também adotaram um voto de pobreza, castidade e obediência, o que lhes permitiu manter o apoio da Igreja Católica e atrair muitos novos membros. Com o tempo, a Ordem expandiu-se rapidamente e estabeleceu-se em toda a Europa, no Oriente Médio e na África. Eles construíram fortalezas, igrejas e outros edifícios em toda a região, muitos dos quais ainda existem hoje em dia. Eles também se tornaram uma das principais potências financeiras da época, gerenciando grandes somas de dinheiro, bem como empréstimos e investimentos em toda a Europa. No entanto, a riqueza e o poder da Ordem dos Templários atraíram muitos inimigos, especialmente quando as cruzadas começaram a perder território para os muçulmanos no Oriente Médio. Em 1307, o rei francês Felipe IV, que estava em dívida com os Templários, começou uma campanha para destruir a Ordem e confiscar seus bens. O rei Felipe acusou os Templários de várias heresias, incluindo adoração a ídolos pagãos e práticas homossexuais, o que resultou em uma grande campanha de propaganda contra a Ordem em toda a Europa. Em 1312, o Papa Clemente V dissolveu oficialmente a Ordem dos Templários, e muitos de seus membros foram presos, torturados e executados. Desde então, a Ordem dos Templários tem sido objeto de grande mistério e especulação. Muitas lendas e teorias da conspiração surgiram em torno da Ordem, sugerindo que eles possuíam conhecimentos secretos, tesouros ocultos e tecnologia avançada. Alguns afirmam que a Ordem continuou a existir secretamente após a sua dissolução oficial, e que seus membros desempenharam um papel significativo em eventos históricos como a Revolução Americana e a Revolução Francesa. No entanto, muitos desses mitos e lendas são baseados em poucas evidências e são amplamente considerados como fictícios. A maioria dos historiadores modernos acredita que os Templários eram simplesmente uma ordem militar e religiosa que alcançou grande sucesso e influência, mas que eventualmente foi vítima de sua própria riqueza e poder, bem como da ganância e ambição de seus inimigos políticos. De qualquer forma, a história dos Templários continua a fascinar e intrigar as pessoas até hoje. A sua história foi imortalizada na literatura, cinema e jogos de vídeo, e muitas pessoas visitam os locais históricos associados com a Ordem, como o Castelo de Tomar em Portugal, o Templo de Salomão em Jerusalém e o Templo de Londres. A história dos Templários também inspirou a criação de outras ordens militares e religiosas, como os hospitalários e os cavaleiros teutônicos. Além disso, a sua influência é sentida até hoje em muitas áreas, incluindo a cultura popular, a arquitetura e a finança. Em resumo, os Templários foram uma ordem militar e religiosa notável que alcançou grande sucesso e influência durante a Idade Média. Embora a sua história tenha sido marcada por escândalos e traições, o seu legado continua a inspirar e fascinar as pessoas até hoje. Gostou do vídeo? Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!